Cuidem desse anel Como se ele fosse O meu coração Tem certeza que ninguém consegue roubar esse anel? Claro que não Vou falar isso pra aquele ninja que tá ali Não é gofinho não O que aconteceu aqui? Cadê o anel? Fui o ninja Aí deu ruim pra gente Isso é um anel Eu engoli o anel Na flor da idade não Tá chorando que engoli o anel? E uma hora ele vai sair, Pedrão Perdeu, Playboy Passa o anel Corre, Jorginho Obrigado, amigo Gracinha Muito mais ação Adão? É raro aí no teu nome Tá mais pra Eva, menina Muito mais paixão E muito mais caras de pau O que que o senhor acha que nós devemos entregar o anel primeiro? Tem que ter um argumento Um argumento muito bom, muito forte Mais do que uma missão impossível Siga o mestre Pedrão, vambora Eita, amiguel Isso é queimadura, gente Pega o remédio Passa a pasta de dentro Derrotando os ninjas Falei pra você Sobrou um Hã? Derrotando a máfia Manuel Capone Um caro, osso, bato de bacalhau Com todos os truques que só os nossos heróis têm Siga aquele ninja As caras de pau em O Misterioso Roubo do Anel 25 de dezembro, nos cinemas Agora, agora, agora Aí não, aí não